Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo aqui para o canal, mais um Diário da Noiva e vim mostrar para vocês como que eu fiz o convite, o meu pagem dos meus, do meu pagem e das minhas e das minhas vim compartilhar com vocês como que eu fiz tudinho, foi uma lembrancinha só para não passar em branco para eles ficarem felizes, eu achei um massa uma ideia, copiei a ideia, não ficou exatamente igual mas eu achei que ficou bem legal, não gastei muito, foi uma ideia bem fácil, bem rápida e bem econômica de fazer espero ajudar algumas de vocês que estejam por aí assistindo o vídeo e é isso, vem comigo e bora lá Bom meninas, para montar a caixinha eu escolhi fine, esse daí é sortido, vem um de cada sabor, cereja, abacaxi e maçã verde vou colocar também a dentadura que é outro tipo de fine, toda criança ama, então resolvi colocar vou usar também esses pirulitinhos coloridinhos que eu acho uma delícia e que criança que não gosta de pirulito, gente, achei muito lindinho eu escolhi colocar também esse pirulito em formato de coração para as meninas na cor vermelha para as minhas daminhas eu escolhi esse coração na cor vermelha, ele é bem grande e para o meu pá, gente, eu escolhi esse redondo azul, eu achei ele muito lindo eu vi esses colorete lá na loja de doce, eu decidi colocar, eu comprei dois para cada caixinha eu acho que eles vão amar, eu experimentei, é muito gostoso, emita é m&m e bala, gente, não podia faltar bala, né, que criança que não gosta de bala comprei bastante bala, escolhi de cereja, framboesa e laranja da lua cheia comprei essas embalagens de papelão, ela é branquinha, é uma gracinha tem essa parte transparente que eu vou colocar o adesivo escrito o nome da minha daminha e doce mesmo é ter você como daminha ou pá, gente e mandei fazer esses adesivos, eu criei a arte, fui numa gráfica e pedi para imprimir gente, para montar não tem segredo, eu abri a caixinha, coloquei um fine desse sortido um fine de dentadura, coloquei esse pirulitinho, aí você vai ajeitando conforme você acha melhor coloquei várias balinhas dessa de lua cheia, essa bala é maravilhosa, gente, é muito gostosa coloquei dois colorete em cada um, aí você ajeita como você acha melhor eu fui acomodando ali na caixa para ficar bem bonitinho mudei o pirulitinho para o coração caber certinho, o pirulito maior e aí é só você ir ajeitando como vai ficar melhor na tampa da caixa eu peguei o adesivo, eu mandei fazer na gráfica coloquei um fundo branco para aparecer, ó, Eduarda doce mesmo é ter você como da minha e aí eu fui ajeitando ali, gente, é um pouco complicado na hora de colar porque você tem que se centralizar certinho, não pode deixar pegar ar então eu tive um pouco de dificuldade, mas você vai tirando, colocando de novo até você ver que ficou certinho eu deixei um espacinho, não ficou certinho, certinho pegando o pedaço transparente inteiro, que eu vou colocar um laço e aí eu fui mostrando para vocês como eu fui montando cada caixinha, tá? desculpe que a câmera tremeu um pouquinho mas relevem, gente porque eu tinha deixado ela apoiada e deu uma tremidinha mas eu fui ajeitando todas, fui colocando todas todos os docinhos dentro da caixinha colocando o adesivo na parte transparente da tampa da caixa eu amei essa ideia, acho que super vale a pena não ficou muito caro, ficou um preço legal para agradar as criançadas ela ama, gente, quem não ama doce? se a gente que é adulto ama doce, imagina criança eu amei essa caixinha e eu achei muito legal essa ideia de presentear as crianças com alguma lembrancinha e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.